Primeiro eu quero falar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, transmitir a nossa solidariedade. Primeiro eu quero falar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Amigos, aqueles amigos... É uma satisfação, uma alegria. Muito graduoso. Então pra nós é uma honra participar. A indústria química, então... A satisfação é enorme, a gente... A expectativa desse evento é um marco. A expectativa do Rio Grande do Sul. 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 Só agradecendo a Deus, a família, agradecer aos nossos parceiros, nossos clientes que têm nos apoiado nessa jornada de 28 anos.